Quero um toque diferente em minha vida Vem, Senhor, meu coração transformar Vem fazer uma mudança em minha vida Quero, Senhor, me ver só pra te adorar Quero um toque diferente em minha vida Vem, Senhor, meu coração transformar Vem fazer uma mudança em minha vida Quero, Senhor, me ver só pra te adorar A minha alma está sedenta na tua glória Quero, Senhor, teu coração agredar Libera agora a tua unção na minha vida E a minha vida seja sempre o teu altar Quero, Senhor, me ver só pra te adorar Quero, Senhor, me ver só pra te adorar O toque diferente em minha vida Vem, Senhor, meu coração transformar Vem fazer uma mudança em minha vida Vem, Senhor, meu coração transformar Vem, Senhor, me ver só pra te adorar Vem, Senhor, me ver só pra te adorar Vem, Senhor, me ver só pra te adorar Vem, Senhor, meu coração transformar Vem, Senhor, me ver só pra te adorar Vem, Senhor, me ver só pra te adorar Vem, Senhor, me ver só pra te adorar Libera agora a Tua unção na minha vida Que a minha vida seja sempre o Teu altar A minha alma está sedenta da Tua glória Quero, Senhor, Teu coração agredar Libera agora a Tua unção na minha vida Que a minha vida seja sempre o Teu altar Que a minha vida seja sempre o Teu altar Que a minha vida seja sempre o Teu altar